E aí galerinhas, vamos com vocês aqui, eu falo Hidoculto e bora pra mais um vídeo de Scooter Heroes Lair. E galera, bora hoje então tentar mais uma vez. Ai meu Deus, achar os últimos upgrades que faltam pra gente fazer aqui na maldita do jogo. Opa! Ah, mas eu não tenho mais nenhuma caveira. Apesar que tem sim. Tem caveira de potência ainda pra me pegar. Que é a armadura viva, né? A armadura viva é só ela, né? Infelizmente é só ela. Concentrado bem no começo do jogo. Nice, não consigo bater. Jogar os esporos. Speedrun do primeiro andar. Tô meio concentrado porque eu realmente quero tentar zerar de novo. Porque eu fiquei muito curioso com o final do último jogo. Porque agora que a gente pegou o rei demônio e matou o primeiro herói. Quando a gente chegar lá no final, o que vai ter lá? Porque ficou essa dúvida na minha cabeça. E isso tá me matando e eu realmente quero descobrir. E obviamente também quero chegar lá com caveiras que eu ainda não cheguei, né? Porque senão talvez não tenha tanta graça. Vai dar, não vai? Claro que não, né? Aí ferrou. Que merda. Eu vou ter que perder um ou dois itens de carlion pra poder ficar com outro item. Droga, se eu tivesse conseguido eu teria dois itens de carlion a mais. Três no total. Seria ótimo pra gente continuar formando dinheiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, a caveira sumiu. Nossa, é incrível como eu não tenho dano, né? Tudo bem que eu também não tenho nenhum item de dano, né? Eu não tenho nenhum item de nada, na verdade. Cara, eu vou pegar isso aqui porque eu quero farmar dinheiro. E só veio cinco caveirinhas ali também, então tanto faz. Só cinco. Ah, me dá caveira, jogo. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Ah, lascou. Eu não tenho item pra fazer isso aqui. O que que veio aqui? Arma ancestral. Usar aqui em sentença, mestre da arma, dispara em frente e inúmeras armas contra os danos físicos. O número de armas convocada é baseado no número de inimigos. Quer saber? Eu vou tentar. Dane-se. Eu sei que vai dar muito ruim, mas tudo bem. Não, 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 não. Tá de sacanagem. Como que aquele cara me viu? Ah, não. Não, não, não. Isso não é justo. Não, não, não. Olha o jogo bugado pra caralho, véi. Ah, não, cara. Não, cara. Não, olha isso, cara. Porra, o maluco dá dano pra porra também. Putz, grila. Não faz nem sentido, velho. Eu tava do outro lado do universo e o maluco me viu. Sass, neves, neves. O bom é que eu sei desviar pra caramba, né? Nossa senhora, como eu sei? Jesus. Mata tudo de uma vez. Vai, dane-se. Ai, fodeu. Beleza. Dane-se. Ah, se lascar, velho. Jogo escroto do caralho. Não, não. Essa caveira não, pelo amor de Deus. Quer dizer, até poderia ser ela desde que viesse com uma habilidade boa, né? Vamos ver se vem. Ah, mas se vier o arqueiro também? Putz, que pariu. Vai ser foda ficar com o arqueiro, né? Nossa, ele é muito ruim no começo. Já fiz o lobo level 3? Já fiz, graças a Deus. Oh, graças a Deus. Para de vim, esse cara. Olha, eu falei que ele tinha uma perfuração tripla, um bagulhinho, um golpe mó bom. Olha aí, ó. Realiza 3 ataques perfurantes consecutivos com os danos físicos, tá vendo? Ele tinha um golpe bom pra caramba que não veio. Mó triste. Ficou ouvindo aquela porra daquele golpe que é um buff e o outro golpe que é um... esse pattern pedido aí e o outro que é dano mágico. Que é bom, na verdade, mas... é dano mágico, né? Para de vim, esse cara, pelo amor de Deus. Ô, louco, só tem um AK aqui, esse maluco. Impossível. This is impossible. Eu já fiz com você também, né, moço? O lobinho é o único cara que só tem duas habilidades, né, velho? Incrível isso. Reliar. Hum, ruimzão, não. Não gostei. Ah! Mas ele veio com uma habilidade... Ah, mas é dano mágico. Porra. É foda. Não, é só duas? Eu acho que ele ataca. É só duas? Caralho, que merda. Eu achei que era um 3. Nossa senhora, já fiz tudo errado. 衣ograph Shawn. Uatá. Uatá... 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 De novo, tu? O pior que é verdade, veio duas cavernas raras de cara, o Pedrito, a Gárgula, e o Arqueiro, que dito. Não vale a pena, isso aqui valeria a pena, não tem dinheiro nenhum, ai como é que faz? Não faz, não faz, né? Por que parece que não está dando mais dano, né? 16, será que ela tem que estar dentro do bagulho para dar dano extra? Aumento ataque físico e mágico em 10%, é que 10% é muito pouco, né? Não, mas não é isso na real, é o... Adaptação, resistência, não, é isso aqui. Império, ataque físico e mágico, 15%. É estranho, né? Horrível? Dargo, vou usar aqui, sentença, centavos atiram uma lança, não. Não, acertei, cara. Mano, não dá para acertar. Eu tentando acertar o bagulho eu não conseguia, velho. What the fuck? Ai. Merda. Caralho, tentando acertar o barril. Me dane-se, né? É impossível. Não. Caralho, tentando acertar o barril. Caralho, tentando acertar o barril. Caralho, tentando acertar o barril. Paralho, tentando acertar a Weekly. É ótimo. Caralho, tentando acertar o barril para acertar o barril. Arrível! Caralho. Caralho. Caralho, tentando acertar o barril. Caralhos, vou malv layer. Apesar que até não seria ruim fazer combo com esse cara não, velho, sinceramente, talvez. É que não tem nenhuma sinergia em caveira mágica potente, ou é potente ou é caveira mágica. Três flechinhas quando pula é tristinha. Está criando dois de vida. Arvoroso! Argonha de cano. Argonha de cano. Argonha de cano. Argonha de cano. Uh, droga. Hum, não pegou. Não, olha, opa, calma, separe. O separe. Minha que sentença favorita. Não tenho dinheiro nenhum cara, meu deus. Dou upgrade já no arqueiro. Não sei se vou ficar com ele velho. Ai, que merda. Se eu ficar nessa indecisão de novo, eu vou me ferrar. Se tivesse duas habilidades de dano mágico do arqueiro... Apesar que eu não sei se ele tem exatamente duas, né? Será que ele tem duas? Se ele tiver duas, seria ótimo. Porque aí combaria bem até com... A armadura viva, né? Quer dizer, não combaria bem, mas não seria tão ruim, né? Armadura viva! Armadura viva! Armadura viva! Por favor, me ajuda! Ferrou. Assim que eu trocar, eu já vai spawnar dois bichinhos. Eu ainda acho que quando essa menina morresse, ela deveria des-spawnar os bichinhos dela. Que não faz sentido, né, velho? Até faz, na real. Mas não faz ao mesmo tempo. Eu já vi como é que é essa aqui em sentença. Tô curioso. Porque eu acho que eu não peguei ela ainda. Tô com uma caveira bem ruim, né? Que merda. Qual foi a caveira que eu destruí agora de pouco? Não lembro. Tchau. Pessoal. Não, ele me bateu ainda... Beleza. Ah, não. Fico pra cima do espinho. Vamos tentar pegar um item bravíssimo. Eu sei que não vai vir. Espera, esse menininho aqui não é pra ficar no canto encurralado, né velho? Não, não, não! Mano, não dá pra acertar mesmo, maluco. Não tem range, olha o tamanho do range desse doido aqui. Não tem inimigo aqui. Ah... É que eu acabei vindo pra cá, né? Aumenta os danos de projetos em 50% não, ver inimigos ao seu redor. Dane-se. 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 Ah, a menininha vai dar buff para eles de coisa... Dane-se. Que droga. Dane-se. Vamos lá. Como é que ele não bateu comigo rolando? Ai, que merda. Apanhei ainda. Uou, Legião da Tempestade. Por 20 segundos, convoca o soldado corvo. A cada 5 segundos causa danos mágicos aos inimigos. Ao usar em que sentença os soldados regressam ao além e criam um vórtice que atrai os inimigos causando danos mágicos. Nem lembro o que é essa porra aí. Se é bom ou se é ruim. Eu já peguei isso aqui, né? Foi na última run, eu acho. Eu fiz. Mas eu não vou ficar com isso aí, não. Não lembro se é bom. Peguei o bagulho do projeto, mas não adianta, né, velho? O bagulho do projeto eu tenho que estar sem inimigo perto de mim. Quando que não vai ter inimigo perto de mim? Nunca, né? Se vier a armadura viva, se vier o palhaço, qualquer um que vier, eu vou fazer combo com esse maluco aqui, velho. Se vier uma caveira lendária, eu faço também. Ah, tá vendo essa habilidade bosta aí? Beleza. E é de equilíbrio, né? Hum... Essa caveira é ruim pra danar, né, velho? Putz grilo. Falei dando mágico pra ela. Apesar que eu posso fazer ela dando físico, como eu falei na última vez que eu queria tentar fazer. Falei. 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 Me deu uma caveira braba É uma caveira braba Mais uma tentativa então Aos horas da sentença você convoca a cabeça da Hidra A cabeça da Hidra espere um sopro ácido que causa danos físicos e envenena os inimigos Esse negócio de envenenar não é bom porque nos bosses eles não tomam enveneno Envenenamento Por quão longe eu preciso estar dos inimigos Pra esse bagulho procar Essa é a distância que eu tenho que estar Nove Dez, doze Deixa eu chegar um pouquinho mais perto Não está com nenhuma de dano pro projétil Oxi Será que o projeto que ele está falando é o... São as habilidades? Ah, se lascar esse jogo do esclamento Subir e fusível Tá bom Tá bom, vai Vamos deixar assim por enquanto Mas estou sentindo que não aumenta dano pro projeto por nenhum É o meu último upgrade É o meu último upgrade É o meu último upgrade Meu Deus Mas também pode ser a minha derrota, né? Não ter ficado com ele O meu bichinho ele veio com dano físico também, né? Mas veio uma habilidade muito ruim de dano físico pra ele, né? Ai meu Deus do céu Calma, moço Oxi Começa a spawnar um bilhão de bichos no mesmo tempo Rapaz Chega a dar um desesperinho Não é uma habilidade tão ruim Só que é difícil de mirar, né? Que isso, cara? Nem vi você aí Você estava escondido nas sombras Não é possível Ficar dentro do império parece que não faz diferença mesmo, não Mano, só preciso matar essas meninas só, véi Eu não tenho item Não, vamos na calma Na calma, na calma, na calma Vai dar tudo certo Meu palhacinho veio com a habilidade de que ele sai correndo nem doido, né? Isso não é muito bom Porque é difícil de usar ele pra desviar de coisas Não é ruim também Mas também não é muito bom não Mano, eu tentei carregar o tiro e não foi Ah, não, cara Pelo amor de... Ai, Jesus amado Eu comecei a fazer merda já Não, não pisca pela não Meu monitor fica piscando, velho Peraí, eu tô batendo na outra Não era pra estar fazendo isso, não Apesar que não é ruim, não, esse plano Ah, eu matei sem querer Quer dizer, eu queria, mas acabei matando sem querer Foi nas bolas de fogo Não, 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 não Não, 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 não Então, vamos lá Consegui Consegui Queria dar upgrade no palhacinho primeiro Aumenta a velocidade de ataque em 20% a cada terceiro ataque normal Nossa, uma ferida dourada no domingo Cara, isso aqui parece muito bom Aquela arma também deve ser muito boa Aquela... Que você tem que matar 300 inimigos Vamos fazer logo com esse cara Porque pelo amor de Deus Ele é o último dos equilíbrios que faltou Conquista alcançada Arma final Arco Ele ficou da hora A arte desse jogo é linda, né? Não tem o que fazer Atirador Um ser lendário de Carlyon Que venceu a guerra com um tiro Mantendo pressionado os botões de ataque Inicia a concentração Quando fica totalmente concluído Seu ataque é aprimorado Com base na distância do inimigo Aumenta a taxa crítica até 50% Quando não existem inimigos próximos A velocidade de concentração aumenta Isso é útil pra caramba Tiro perfurante Ele dispara uma flecha penetrante Que causa danos mágicos Quando a concentração é concluída Ele dispara uma flecha gigante Quando a flecha gigante parece Uma flecha gigante de uma parede Causa danos mágicos A todos os inimigos Em uma linha horizontal Interessante Chove em várias flechas Causando danos físicos Quando a concentração é concluída O Aue aumenta Ao alterar Coloca uma armadilha rapidamente Um passo pra trás E dispara uma flecha penetrante Quando chove em flechas Causando danos físicos Quando a armadilha é acionada Causando danos físicos É atordoamento Olha que legal, velho Nossa, agora sim Agora sim Olha essa flecha Muito foda Eu quero trocar a primeira habilidade dele Eu quero muito ver Como é que é As duas habilidades Danos físicos dele Finais Bubagarai também Eu, né Nossa senhora O que eu acabei de fazer Acabei de levar um dano de graça Desse maluco Olha que foda Ele não bateu Não creio Carrega bem rápido A concentração dele é muito Rápida, né Opa Nice Isso é muito bom Quanto mais caveira vier Mais rápido eu consigo Meu segundo upgrade Só preciso de uns itens bons agora Por favor Me ajuda aí, jogo Não, não, não Ativou o bagulho sem querer Ah, meu Deus do céu Ferrou Nossa Que merda, cara Não Ui Ah Ui Tchau 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 O que é isso?